Olá, bom dia. Me chamo Juliane Bandeira, sou enfermeira no município de Capitão Poço. Nesse mês de julho, a Organização Mundial de Saúde tem como conscientização do julho amarelo, que é voltado à conscientização, prevenção e a diminuição de casos de hepatite, principalmente B e C, que são as que mais acontecem no nosso Brasil. O que são as hepatites virais? Causadas por vírus e elas tendem a dar uma inflamação e infecção no fígado. Essas infecções podem ser leves, moderadas e graves. A forma mais grave que pode acontecer é um câncer nesse fígado, que pode levar o paciente até a óbito. Os sintomas mais decorrentes dessas hepatites B e C são cansaço, fraqueza, dores abdominais, ânsia de vômito, até o próprio vômito em si. E também o que mais caracteriza é a pele amarelada e os olhos amarelados. Normalmente, quem já tem essa doença avançada, as fezes também são esbranquiçadas. E é muito importante salientar que o maior índice de casos de hepatites B e C são assintomáticos. Então, o paciente pode ter essa doença por uma quantidade de tempo grande e ele não sentir nada. Quando ele começa a apresentar algum desses sintomas, é porque o caso, o estágio da doença já está mais grave. Ressaltando o que? Você só pode ter essa doença se você tiver contato com alguma secreção de sangue em um desses aparelhos de uma pessoa que esteja contaminada com esse caso da hepatite B ou C. As formas de transmissão dessas hepatites B e C, que são as que mais acometem no nosso Brasil, no nosso estado também, elas são por materiais pérfuro cortantes, que são mais encontrados em estúdios de tatuagem, salões de beleza, como o alicate de unha. Também é muito utilizado em casa, compartilhado, presta barba. E também é uma maneira de transmissão. O diagnóstico é feito de uma maneira muito rápida, prática, praticamente em dolor. E já é realizado pelo nosso município há um bom tempo. A gente oferta esse teste rápido na maioria das unidades do nosso município. E é feito apenas com um furinho no dedo. É coletado uma pequena quantidade de sangue. A gente realiza o teste rápido e em minutos já sai o diagnóstico se você tem ou não esse tipo de hepatite B e C. Caso o paciente venha a ter algum tipo dessas doenças, de acordo com o teste rápido, a gente já encaminha o paciente, já direciona ao médico, onde ele vai tomar as condutas devidas, pedir outros exames para ver qual a gravidade da doença no paciente. Uma das maneiras de prevenção que o nosso Brasil tem contra essa doença é a vacina da hepatite B. Ela é realizada ao nascer na criança junto com a BCG. Deve ressaltar também e lembrar as mãezinhas que a gente orienta que seja feita nas primeiras 12 horas de vida ou nos primeiros dias de vida do recém-nascido, que ajuda mais ainda no combate da doença. A gente também orienta que os adultos que não lembrem se já tomou ou não a vacina possam estar procurando os postos de saúde mais próximos da sua residência, com a carteirinha de vacinas em mão e o cartão do SUS, para a gente poder estar avaliando e vendo a necessidade desse paciente realizar um novo esquema de vacina, que são de 3 doses com intervalo de 30 dias cada vacina. Ressaltar também que as gestantes já têm essas doses no seu esquema quando elas iniciam pré-natal. Então, muito importante não atrasar, já que também uma forma de transmissão, se a mãe tiver o vírus, ela pode estar passando também intrauterina para o bebê. O tratamento também é realizado pela equipe de saúde, já que a gente realiza o teste rápido, se o paciente tiver o vírus, tiver um desses tipos de vírus B ou C, o médico encaminha para ele realizar o tratamento com as medicações adequadas. Se o paciente tiver algum tipo de agravamento, o nosso município já referencia esse paciente para outra localidade. Não, 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 não. Obrigado.